A data, 930 a.C., sempre lembrando que essas datas são aproximadas, Salomão reinou por 40 anos, não tem como nós sermos exatos nessa data, mas é bem provável que ele já escreveu esse sermão, pronunciou esse sermão, no período avançado do seu reino, não no começo. O autor, o autor se identifica como filho de Davi que reinou sobre Israel em Jerusalém, o que aconteceu apenas com um homem, Salomão, essa é uma questão que merece uma explicação especial, por que só o filho de Davi reinou sobre Israel? Para vocês poderem entender, três homens só reinaram sobre Israel em Jerusalém, é o que ele diz. Abram aí no capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 12, ele diz o seguinte, Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E lá no versículo 1, ele também diz, Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Bom, só três homens reinaram sobre Israel em Jerusalém. Saúl, na verdade, ele reinou sobre Israel, mas nunca conseguiu conquistar Jerusalém, seria melhor dizer dois, Davi e Salomão. Tá bom? Dos filhos de Davi, só Salomão reinou sobre Israel em Jerusalém. Ah, pastor Levi, mas teve tantos reis, mas o que aconteceu? Salomão reinou sobre Israel em Jerusalém. Depois de Salomão, seu filho Roboão assumiu o reino e aconteceu uma divisão no reino. Aquele reino de Israel, formado de doze tribos, ele foi dividido. Duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram fiéis à casa de Davi e mantiveram Roboão como rei. Tá bom? Esse reino, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, que Roboão reinava sobre eles, ficou sendo chamado de reino de Judá ou reino do sul, porque essas duas tribos ficavam na parte sul. Tá bom? De Canaã. As outras dez tribos, elas tiveram como rei Jeroboão, tá ok? E ficou conhecido como reino do norte ou reino de Israel. Tá bom? Então, Davi e Salomão reinaram sobre Israel, as doze tribos. Quando houve a divisão e dez tribos ficaram sendo chamadas de reino de Israel, nenhum filho de Davi reinou sobre eles. Tá bom? Foram homens de outras tribos. Os filhos de Davi, os descendentes de Davi ficaram reinando sobre o reino de Judá ou o reino do sul. Por isso é que o autor, filho de Davi, que reinou sobre o reino de Israel em Jerusalém, só houve um, que foi Salomão. Tá ok? O reino do norte tinha como capital Samaria e nenhum filho de Davi reinou sobre o reino do norte, chamado reino de Israel. A palavra-chave do livro de Eclesiastes, vaidade. Em Eclesiastes, este termo significa vazio, sem valor. Ok? O termo vaidade, ele significa, ele é traduzido também, às vezes, como um vapor, como algo ilusório. Então, ele está dizendo o seguinte, a vida do homem é algo muito fútil, que passa rápido, como um vapor, como um sopro. Tá bom? Não é vaidade, no sentido que, muitas vezes, nós conhecemos, daquela pessoa que quer se exibir. Tá bom? Na verdade, o termo vaidade aqui significa algo passageiro, como um sopro que passa rápido. Então, ele viu que a vida dele passou rápido, ele não conseguiu aproveitar a sua vida, ele buscou felicidade e não encontrou. E aí, é importante também, se vocês lerem alguns livros de comentários sobre Eclesiastes, alguns comentaristas comparam Eclesiastes, o autor e a temática do livro, aos chamados filósofos do pessimismo. Por que isso? Porque, durante o livro, até naquele capítulo 3, que a irmã citou, ele diz o seguinte, olha, o fôlego dos homens é igual ao fôlego dos animais. E tudo que ele vai falando, ele vai dizendo que fez grandes construções, mas, olha, tudo isso é vaidade, ou seja, tudo isso é vazio. Ele não encontrava felicidade em nada. Então, parece com alguém pessimista, mas, na verdade, é diferente. Os pessimistas, principalmente o filósofo alemão, que é considerado o pai dos pessimistas, Arthur Schopenhauer, ele era um homem, realmente, que ele demonstrava tristeza. Ele falava, realmente, que ele não acreditava em Deus, ele era aquele que se descreve como ateu, tá bom? Salomão, dizia não acreditar em Deus, e ele descrevia essa vida, realmente, como uma tristeza. Então, ok, Salomão, em parte do livro de Eclesiastes, ele faz isso, mas qual é a diferença? Você vai encontrar no capítulo 3, versículo 14 de Eclesiastes, ele vai descrevendo toda aquela tristeza, mas, ele, como é um sermão lá no fim da sua vida, descrevendo as suas conclusões, ele já vai falando sobre o temor a Deus. A diferença é que Eclesiastes descreve um homem, Salomão, que ele viveu um momento de tristeza, melhor dizendo, tá ok? E agora descreve essa tristeza quando ele estava longe de Deus, mas ele conhecia Deus. Por isso que, até mesmo no momento que ele está descrevendo essa tristeza, ele está aconselhando os homens a temerem a Deus, tá ok? É diferente de Arthur Schopenhauer, que ele dizia não acreditar em Deus, tá bom? Interessante que tem frases dele que ele fala assim, olha, o mundo sem religião seria uma coisa horrível. E ele diz, olha, eu gostaria até de acreditar, mas eu não acredito em Deus, ele falava, para a infelicidade dele, né? Então, quer dizer, ele era um pessimista com a vida, e nós interpretamos por quê? Exatamente por ele estar longe de Deus. Agora, a situação dele é pior do que a de Salomão, quando estava desviado, porque Salomão foi servir a outros deuses, né? Mas ele conhecia o Deus verdadeiro, ok? Já Schopenhauer, ele simplesmente não acreditava em divindade nenhuma, foi praticamente o primeiro homem, na história da humanidade, a descrever-se ateu, né? Ou, pelo menos, o que fez isso, com maior ênfase, escreveu livros. Antes dele, teve um padre também que se desviou, né? Um padre católico, mas ele foi, assim, um dos primeiros, e muitos consideram ele, de fato, o primeiro ateu, né? Tá bom? O contexto histórico do livro de Eclesiastes, o livro descreve os altos e baixos da vida de Salomão, parece iniciar com ele desviado e descrente, e concluir com ele velho e convertido ao Senhor. Então, vocês vejam, por isso eu coloquei a data de 930 a.C., foi mais ou menos o fim do reino de Salomão, foi mais ou menos nesse período que ele passou o trono, né? Apareceu e seu filho, o Reino Nosso, viu o trono, tá ok? E aí, para vocês terem uma ideia, ainda naquele ano, tá bom? Houve uma divisão do reino, tá bom? Então, esse deve ter sido um dos últimos sermãos que ele escreveu, junto com Cantares, que é um livro curto, não tem muita teologia, né? Ele tem um outro propósito, que nós veremos ainda hoje, tá bom? Mas é o livro de Eclesiastes, e aqui é um livro muito importante, porque você poderá, até, de alguma maneira, ser desafiado por um ateu, ou por alguém descrente na Bíblia, porque eles consideram que o livro de Eclesiastes tem contradições com o restante da Bíblia. Mas, na verdade, não tem. Por que parece ter contradição? Porque Salomão fez um sermão descrevendo as suas conclusões erradas durante a sua vida. Em especial, aquele capítulo 3, versículo 19 a 21, que é usado, né, por alguns, dizendo, claramente, esse texto está em contradição com o restante da Bíblia. Tá bom? Mas não está. É alguém que chega na igreja, vou contar o testemunho da minha vida. Aí começa falando todas as coisas erradas que ele concluiu, concluiu, onde ele buscou felicidade e conclui dizendo, mas um dia eu conheci Jesus. Por isso que ele conclui dizendo, lembra-se o teu Criador nos dias da tua mocidade, falando até do juízo de Deus sobre os homens.